O tema proposto para a mostra esse ano foi o folclore da mulher no Rio Grande do Sul e eu resolvi enfocar sobre a religiosidade da mulher gaúcha porque eu acredito que ela sempre teve muita fé no seu cotidiano. Por exemplo, se nós voltarmos antigamente, quando os homens iam para a guerra, a mulher ficava responsável por estar cuidando dos filhos, da lavoura, da casa. Então ela era responsável por estar preservando a vida familiar. E para passar por tudo isso, ela precisava de forças, ela precisava se agarrar em alguma coisa. Então ela se agarrava na fé, na religiosidade. Tanto que no nosso folclore gaúcho, ela aparece como a protagonista da dedicação, da força e até mesmo da cura através da crença religiosa. E não existem dados documentados sobre o dia a dia da mulher antigamente. Então eu basei a minha amostra nas pesquisas que eu realizei com as mulheres dos municípios da minha região tradicionalista. E me foram contadas diversas manifestações religiosas, histórias de curiosidades de família, comunidade, de amigos, que infelizmente a gente sabe que o nosso tempo hoje é curto e eu não consigo estar contando tudo para vocês. Mas eu começo falando um pouquinho sobre a minha avó materna, é claro, que ela mora em Rincão del Rey, que é uma colônia alemã no interior do município de Rio Pardo. E a minha avó, ela sempre foi uma pessoa muito religiosa. Então ela me contou um pouco das manifestações que ela participa até hoje, como por exemplo a Reza do Terço, que ela faz parte de um grupo de mulheres que se encontram uma vez por mês para estar fazendo a Reza do Terço. Elas também praticam as novenas, que não deixa de ser uma Reza do Terço, mas que acontece antes da Páscoa e antes do Natal. Inclusive ela me contou que antes, as novenas elas aconteciam durante sete dias. E nos últimos anos eles andaram mudando lá e se realiza apenas por quatro dias. E elas ainda utilizam sempre desses encontros das novenas para fazer algum tipo de arrecadação beneficente. seja de roupas, alimentos, brinquedos, enfim, e depois elas doam ou para alguma instituição ou para pessoas carentes e necessitadas lá da própria comunidade delas. Outro exemplo que muito me foi citado nas pesquisas é a capelinha, que passa de casa em casa na vizinhança. Lá no rincão a avó me disse que a capelinha, ela fica apenas um dia na casa de cada pessoa. E no dia 12 de outubro todas elas são levadas até a igreja e é realizada nesse dia uma missa especial. E nas minhas pesquisas o que mais me foi relatado sendo realizado até os dias de hoje são as promessas. Até porque quem nunca realizou uma promessa, por menor ou por mais simples que ela fosse? Mas antigamente era muito comum, pelo que elas me relataram, as mulheres fazerem promessa pela saúde dos seus filhos. Como é o exemplo da dona Noemila, de Cachoeira do Sul, que ela teve com um filho que nasceu com um tipo de paralisia. Então ela fez uma promessa que se ele se curasse, ela deixaria ele até os 7 anos de idade sem cortar os cabelos. E aqui então nessa foto, vocês podem ver o menininho com quase 7 anos com cabelos compridos, porque ela disse que felizmente ele se curou, então ela cumpriu a promessa. E no meu município também é bastante realizada a Mesa dos Inocentes, que não deixa de ser um rito de pagamento de promessa, mas que consiste basicamente em servir um banquete para 7 crianças com menos de 7 anos de idade. Só que o que muitas pessoas não sabem é que a Mesa dos Inocentes somente pode ser realizada por mulheres. Os homens não podem participar nem mesmo da cerimônia de pagamento de promessa. E é claro, com o passar dos anos, algumas coisas foram mudando com a evolução do tempo, como por exemplo os alimentos, que antes eram preparados em casa, e hoje muitos já se compram pronto. Até porque as mulheres, elas normalmente hoje trabalham fora, então elas não têm todo esse tempo para estar preparando, para estar conseguindo fazer os alimentos. Mas eu acredito que independente dessa mudança com o tempo, a fé e o intuito contido nesse momento, eles continuam sim sendo os mesmos até os dias de hoje. E seguindo nas promessas, nas simpatias, lá no município de Rio Pardo, tem uma história muito interessante, que são sobre as promessas para conseguir se casar, para arrumar um marido. E a gente sabe que as mulheres até hoje, elas realizam, mas nem sempre elas confessam. Só que antigamente, as moças, elas tinham que se casar mais ou menos até os 17 anos de idade, porque a partir disso já começavam a ser consideradas encalhadas, ou que ficariam para a titia. Então a história que tem lá no Rio Pardo, é de uma moça de muitos anos atrás, que ela era muito apaixonada por um rapaz com quem ela queria se casar. Mas o seu pai, que era um rico fazendeiro na época, já tinha prometido ela de casamento para outro moço, que ele considerava uma pessoa melhor para sua filha. Então essa moça, que era devota da Nossa Senhora da Boa Morte, resolveu fazer uma promessa para a santa, que se ela conseguisse se casar com aquele rapaz que ela amava, ela adoraria o seu vestido de noiva. E digamos que numa forma de protesto, ela iniciou uma greve de fome junto com isso. E com o passar dos dias, o seu pai vendo que ela estava ficando um pouco debilitada, resolveu então abençoar o casamento com o rapaz que ela amava. Só que infelizmente, já era tarde demais, e a moça acabou vindo a falecer na porta da igreja no dia do seu casamento. Só que a mãe dela, que sabia da promessa que ela havia feito, resolveu mesmo assim doar o vestido de noiva para a santa. Então a partir disso se criou essa crença no município de Rio Pardo, que as mulheres que querem se casar, que querem arrumar um marido, elas vão até a igreja São Francisco de Assis, e fazem a promessa para Nossa Senhora da Boa Morte, que se elas conseguirem se casar, então elas vão doar o seu vestido de noiva. E nessa foto aqui, então, eu tenho os vestidos, alguns que já foram doados para a igreja, eles ficam no Museu da Arte Sacra, lá dentro da própria igreja. Tem mais ou menos 70 vestidos hoje. Esse aqui é um exemplo, esse aqui é um exemplo que foi doado, elas me emprestaram para estar trazendo, inclusive no dia que eu fui buscar, elas me contaram que uma semana antes, uma moça havia doado um vestido de noiva. para a gente ver como até hoje em dia, apesar dos casamentos já terem diminuídos, essas promessas ainda são realizadas. E o fundo da minha amostra é uma réplica da igreja São Francisco de Assis, e nessa foto aqui, então, o altar da Nossa Senhora da Boa Morte, que se vocês observarem, vão ver que ela está vestida de noiva, e o único lugar no Brasil que ela fica sempre vestida de noiva, e não com seu manto original, é lá em Rio Pardo, por causa dessa crença. Inclusive as mulheres lá da igreja, elas trocam o vestido mensalmente para dar santo. E essa fé da mulher é algo realmente muito grandioso, é algo passado de geração em geração. Nós podemos dizer que muitas mulheres, elas já nascem com essa fé em si, só que às vezes, ao longo da vida, por algum acontecimento, isso acaba se perdendo. Como é o exemplo da minha avó paterna, que infelizmente hoje ela já é falecida, mas o meu pai me conta que ela era uma pessoa muito religiosa, e ela era da religião luterana, até porque a minha bisavó, que aparece nessa foto pequenininha, ela era da Alemanha. Veio da Alemanha, então a avó ainda mantinha essa religião. Bom, então a avó ela teve o seu primeiro filho, o normal, e depois disso, ela perdeu quatro filhos com menos de um ano de idade, que são essas crianças aqui da foto. Inclusive a menininha é a que conseguiu resistir durante mais tempo, que chegou a passar de um aninho. Até hoje não se sabe por quê, porque naquela época não se descobria, não tinha tantos recursos. Então depois desses acontecimentos, ela nunca mais colocou os seus pés numa igreja. Ela não conseguia entender por que Deus havia feito isso com ela, e principalmente com crianças tão pequenas. E esse terço, que eu tenho aqui, ele era dela. Ela tinha guardado com algumas joias antigas, e com o passar dos anos ela deu pra minha mãe, alegando que não tinha mais motivos pra ficar com ele. Enfim, mas mesmo ela dizendo que ela não acreditava mais em Deus, que ela não tinha mais fé, aquele querer dela de ser mãe era algo realmente muito forte. Então ainda assim ela foi agraciada com o filho, que felizmente resistiu e está exalando saúde até hoje, que é o meu pai. Então essa fé da mulher é algo inexplicável. Às vezes ela simplesmente acredita, ou ela deseja muito alguma coisa, e aquilo por consequência se realiza. Infelizmente a gente sabe que hoje, com essa era digital em que nós estamos, com a constante transformação e evolução que o nosso mundo está, tá bom? Já está encerrando então. Bom, essas nossas manifestações religiosas, elas estão se perdendo. Mas eu acredito que enquanto nós, como prendas, como peões, como tradicionalistas em geral, nós pudermos estar fazendo esses resgates, essa cultura do povo gaúcho, ela não será totalmente esquecida. E assim a gente vai conseguir ir mantendo essa nossa identidade, essa nossa raiz. Então era isso que eu tinha pra falar. Se vocês têm alguma dúvida, uma... Na verdade a pergunta que eu ia fazer era sobre o vestido de ser o vestido da primeira, e aí tu respondeu. Não, é, ele foi... É um dos exemplos que elas emprestaram lá, apesar que com muita recomendação, por causa que é tudo muito cuidado. São relíquias, tem vestidos de muitos anos atrás lá. E fica no Museu da Arte Sacra, dentro da própria igreja, aberta a visitação também. É muito raro, mas eu disse ainda que... É, eu busquei essa mensagem, então umas duas semanas atrás de uma moça do... É, mas... É. Verdade? Muito, muito. É. É, quem sabe. Ainda não tô precisando, a gente ainda tá... Ainda não, a gente tá tão novinha ainda. Talvez, né, nos anos, se não, né, nada dê certo, a gente vai pra todas as alternativas. Então, muito obrigada.